O curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. A professora convidada, Paula Freire, fala sobre corrupção. Estuda o tema no âmbito nacional e internacional, além de abordar todos os pontos relacionados à lei brasileira anticorrupção. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, está no ar mais uma edição do programa Saber Direito. Eu sou Paula Freire e vou trabalhar com vocês sobre Direito Administrativo e um tema muito atual que é a lei anticorrupção. Dando sequência aos nossos encontros anteriores, em que nós falamos os aspectos gerais da lei, o seu histórico, o seu nascedouro e também tratamos dos atos lesivos à administração pública, vamos então dar sequência, vamos conversar agora sobre o processo administrativo previsto na lei anticorrupção. Lembrando que a lei anticorrupção, ela prevê sanções administrativas e judiciais. Hoje nós vamos trabalhar com esse procedimento, esse processo administrativo de responsabilização previsto na lei anticorrupção. As autoridades administrativas têm o dever de apurar ilícitos de quaisquer naturezas. O artigo 27 da lei anticorrupção determina que a autoridade competente, que tendo conhecimento de infrações previstas na lei, que nós já estudamos, que estão todas previstas no artigo 5º, que nós estudamos na aula anterior, e não adotar as medidas cabíveis, as providências para apuração dos fatos, será responsabilizada penal, civil e administrativamente. Claro que nos temos da legislação específica cabível ao caso. E de que formas essas autoridades podem tomar conhecimento desses atos ilícitos, desses atos de corrupção? Ela pode ficar, tomar ciência dessas faltas cometidas pelas pessoas, por meio de denúncia, inclusive denúncia anônima, conforme o enunciado número 3 da Controladoria Geral da República, que diz exatamente que a delação anônima é apta para deflagrar a apuração preliminar no âmbito da administração pública, devendo ser colhidos outros elementos que possam comprovar, logicamente, a materialidade do ato ilícito e também indícios de autoria. Também, essa autoridade competente para instaurar o processo administrativo pode tomar ciência desses atos ilícitos via notícias veiculadas pela mídia. Então, vejam só que aí o legislador também prestigiou o conhecido como quarto poder, que é a nossa imprensa. representações também oficiadas de outros órgãos, como poder judiciário, ministério público, defensorias públicas, a CGU, Controladoria Geral da União, os tribunais de contas e as comissões de ética. De todas essas formas, tomando ciência, a autoridade competente é obrigada a instaurar um procedimento para apuração desses fatos. É claro que trabalhos de auditoria, na grande maioria dos casos, vão ser necessários, porque a gente precisa comprovar que realmente houve prejuízo, houve uma vantagem indevida que foi paga para pessoas físicas em nome de, em benefício das pessoas jurídicas que essas pessoas físicas representam. A autoridade também pode ter notícia desses fatos por meio de resultados de processos disciplinares, processos administrativos disciplinares, que são previstos normalmente nos estatutos funcionais, como, por exemplo, a Lei 8.112, que prevê também um processo administrativo disciplinar contra servidores públicos. E também por meio dos acordos de leniência que nós vamos tratar logo depois. O sujeito passivo, então, normalmente, quem sofre o dano, como nós já comentamos, é a administração pública nacional e estrangeira. E quem vai sofrer essas punições de natureza administrativa é a pessoa jurídica de direito privado, da iniciativa privada, que vai manter algum tipo de vínculo com a administração pública. Normalmente, é um vínculo contratual que decorre de um processo licitatório qualquer, em qualquer das modalidades desse processo licitatório. O legislador também prestigiou como sujeitos que podem ser vitimados por esses atos de corrupção a algumas entidades que ele equipara à administração pública, que são as organizações públicas internacionais, como ONU, OIT, OMS, etc. Os sujeitos ativos da infração de corrupção, aqueles que podem praticar e sofrer as sanções, conforme a lei anticorrupção, são pessoas jurídicas de direito privado, conforme nós já dissemos, que podem ser associações, empresas, sociedades empresárias, utilizando o rigor técnico da expressão, fundações, tanto normalmente de direito privado, claro, que são fundadas, que são criadas pela iniciativa privada, organizações religiosas, também podem ser sujeitos ativos de atos de corrupção, partidos políticos, a chamada EIRELI, também que é uma nova modalidade de pessoa jurídica, trazida recentemente ao Código Civil, e sociedades personificadas ou não personificadas, de fato ou de direito. Então, ainda que elas não tenham sido registradas nos órgãos competentes, elas podem cometer esses ilícitos e, naturalmente, responderão conforme a lei anticorrupção. Uma mesma conduta, lembrando, ela pode ensejar responsabilização civil, administrativa e penal das pessoas físicas envolvidas no ato de corrupção, porém, na pessoa jurídica, não, apenas responsabilidade administrativa e civil. O artigo 30 da lei vai nos dizer exatamente isso, que a aplicação das sanções previstas na própria lei anticorrupção não afeta processos, os outros processos de responsabilização e aplicação das penalidades de improbidade administrativa, de atos ilícitos previstos na lei de licitações e de infrações também contra a ordem econômica. Então, é possível acumular todas essas sanções nos processos cabíveis para tanto, tanto para as pessoas físicas quanto para a pessoa jurídica. Para que se possa responsabilizar alguém, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e seja em que âmbito for do direito penal, tributário, civil, administrativo, é preciso haver materialidade do fato, ou seja, eu preciso ter, comprovar que houve a infração e naturalmente houve uma vantagem indevida oferida por pessoas físicas em benefício das pessoas jurídicas, e também, claro, eu tenho que ter pelo menos indícios de autoria para poder identificar as pessoas que serão responsabilizadas e envolvidas nesse procedimento administrativo e também no processo judicial. A competência para instaurar esse processo administrativo de responsabilização é do ministro ou secretário de Estado do município, do Estado ou da União, isso em sede de administração direta. Da administração indireta, normalmente, obviamente, será a autoridade máxima da entidade, e, geralmente, são os presidentes. A Controladoria Geral da União também tem competência para instaurar esses processos no âmbito do Poder Executivo Federal. De que forma esse processo é instaurado? Como que ele começa? Ele começa por meio de um ato administrativo que, sob a forma de portaria, portaria, então, esse ato que instaura o processo administrativo de responsabilização é uma portaria. E essa portaria, ela precisa ser publicada necessariamente, obrigatoriamente. E, nessa portaria, naturalmente, vai conter o nome e o cargo da autoridade instauradora, dos membros integrantes de uma comissão, naturalmente, junto com o seu presidente, então, nomeia-se uma comissão, nessa mesma portaria que se instaura o processo administrativo, e, nessa própria portaria, já serão designados os membros da comissão. Normalmente, também, há um número de um processo, até porque nós precisamos identificar esse processo para dar um andamento adequado, que é necessário, um andamento necessário para esse processo administrativo. E, também, a autoridade que instaura esse processo, ela, geralmente, apõe, nesse documento, nessa portaria, um prazo de previsão para a conclusão dos trabalhos. Exatamente, para que haja celeridade e não fique se protelando indeterminadamente um processo desse. Também, deve estar contido nessa portaria, deve estar contida nessa portaria, melhor dizendo, uma previsão, também, para apuração de atos conexos, atos ou fatos conexos. E, também, os ilícitos e dispositivos transgredidos, não se deve consignar nessa portaria. Até porque, ao longo do processo, da instrução probatória, porque também vai haver, nesse processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, pode ser que, no momento da apuração desses fatos, descobre, possa-se descobrir, que, na verdade, houve fatos, houve atos de corrupção, mas que não necessariamente aqueles que ensejaram, supostamente ensejaram, a instauração do processo administrativo. Pode-se notar que, na verdade, esses agentes cometeram atos de corrupção, mas não aqueles, inicialmente, aventados e imputados a eles. Pode ser que se descubra que, na verdade, houve outros tipos de atos de corrupção. Essa comissão, ela é composta por dois ou mais servidores estáveis, então, deve ser, se for uma pessoa jurídica de direito público, a vítima desse ato, nós teremos, naturalmente, servidores efetivos e estáveis, compondo essa comissão. Se nós estivermos tratando de pessoas jurídicas da administração, mas aquelas estatais, aquelas pessoas jurídicas de direito privado, nós teremos, naturalmente, essa comissão composta por empregados públicos. Nós também precisamos observar, conforme a lei do processo administrativo, que é a lei 9784, de 99, e devemos ter cuidado e observarmos as regras quanto ao impedimento e a suspeição desses membros da comissão. Então, sujeitos que tenham interesse direto nesse procedimento administrativo, que estejam litigando ou que já tenham litigado contra o interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro, ou ainda que tenha sido perito, testemunha ou representante do interessado ou do seu cônjuge ou do seu companheiro ou companheiro, naturalmente, parentes afins até terceiro grau. Então, nós estamos tratando de casos de impedimento. Se o sujeito, se ele se enquadrar em alguma dessas hipóteses, ele não poderá compor a comissão por impedimento. E a suspeição diz respeito à amizade íntima ou inimizade notória com o interessado ou com o cônjuge do interessado ou companheiro ou companheira e parentes e afins até terceiro grau. Esse dispositivo está previsto no artigo 20 da Lei de Processo Administrativo. Algumas medidas cautelares são cabíveis, como busca e apreensão e o prazo para a conclusão é de 180 dias, que podem ser prorrogados naturalmente. Após a conclusão desse processo, é preciso dar ciência ao Ministério Público para que ele tome as medidas judiciais cabíveis ou não, se for o caso. Conforme o regulamento, o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que é o decreto 8420 de 2015, portanto, um diploma legal relativamente recente, e também a portaria 910 da CGU, o prazo é de 30 dias para defesa e produção de provas, ou pedido de produção de provas, melhor dizendo. E esses dispositivos normativos também preveem o prazo de 10 dias, 10 dias para as alegações finais, podendo, inclusive, ser requeridas novas provas. As intimações das fases desse processo administrativo serão feitas de maneira eletrônica e também por edital. A publicação dessa decisão será feita no diário oficial e também no site do órgão ou entidade. Pode haver também um pedido de reconsideração com efeito suspensivo. Nós sabemos que administrativamente pode-se pedir reconsideração e depois pode-se, inclusive, pedir recursos para as instâncias mais altas. Só que, como nós estamos trabalhando com autoridade máxima, então nós não temos essa perspectiva do recurso em geral, mas podemos pedir a reconsideração que é prevista nos procedimentos administrativos. Temos uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos a ela. A lei anticorrupção protege a administração pública estrangeira? Sim. A lei anticorrupção protege a administração pública nacional e estrangeira. Inclusive, é que para a administração pública, órgãos e entidades supranacionais, como, por exemplo, a OIT, a ONU, esses órgãos que são supranacionais e que têm, muitas vezes, representações em vários países. Pode haver apuração conjunta de atos previstos como ilícitos pela lei de licitações, pela lei anticorrupção e também pela lei de improbidade administrativa. E eles podem ser julgados nos mesmos autos e, claro, aplicando-se o rito da nossa lei anticorrupção. Nós temos essa previsão do decreto 8420 no seu artigo 12. Pode haver também uma investigação preliminar antes do processo administrativo de responsabilização com base no artigo 4º, inciso 1º, do decreto 8420, de 2015. E a finalidade dessa investigação preliminar, naturalmente, é apurar indícios de autoria e materialidade do ato lesivo à administração pública. Também tem finalidade de subsidiar esse procedimento administrativo, pois já há indícios. essa investigação preliminar, ela daria mais segurança para a autoridade administrativa que vai instaurar o processo administrativo de responsabilização, visto que já tem elementos de autoria e materialidade, que nós chamamos, em geral, de justa causa. Esse procedimento de investigação preliminar, ele tem um caráter sigiloso e não punitivo. Então, vejam bem que ele visa apenas e tão somente apurar se houve realmente o ato lesivo, materialidade, e quem provavelmente foi o agente que praticou esse ato de corrupção que trouxe danos para o patrimônio público. Então, são indícios de materialidade, por isso que ele não é punitivo, porque a gente, na verdade, ainda não sabe se realmente aquele sujeito que foi indiciado, ele realmente foi o autor dos atos de corrupção. Isso será investigado durante o processo administrativo. Ele é conduzido, essas investigações, melhor dizendo, são conduzidas por dois servidores efetivos, naturalmente estáveis, ou então, claro, dois empregados públicos, se nós estivermos tratando de pessoas jurídicas da administração pública, mas que são de direito privado, as nossas estatais. E o prazo é de até 60 dias, podendo ser prorrogado esse prazo. O relatório conclusivo dessa investigação preliminar, prevista no artigo 4º, inciso 1º do decreto 8420, ele vai sugerir ou arquivamento ou então a instauração do processo administrativo de responsabilização. Quanto à instrução probatória, as provas mais comuns são as provas documentais, que podem ser certidões, atestados, extratos dos sistemas informatizados, podem ser também vídeos, fotografias, qualquer documento, seja ele escrito ou iconográfico. Provas orais também são muito comuns nesse tipo de processo, como depoimentos, declarações, interrogatórios, acariações, normalmente. É similar ao inquérito policial que nós conhecemos, que pode anteceder ou não o processo penal. também provas periciais são muito comuns, sobretudo um exame grafotécnico, tradução juramentada de algum documento internacional, visto que a lei, como nós já vimos, protege entidades nacionais e entidades estrangeiras, ou seja, administração nacional e estrangeira também. Então, pode ser que haja documentos em língua estrangeira que precisem de uma tradução para que se possa apurar melhor os fatos. Exame contábil, ou seja, auditoria, provavelmente uma auditoria contábil vai ser necessária para apurar se realmente houve desvio, se houve aplicações duvidosas, transações contábeis estranhas e também avaliação de bens e também uma análise patrimonial dos sujeitos envolvidos. inclusive da própria pessoa jurídica. Pode-se fazer também um inventário dos bens dessa pessoa jurídica para saber se o faturamento é compatível com uma possível um possível aumento patrimonial ou até de capital social. Enfim, é necessário, vão ser necessários algumas medidas, vão ser necessárias, diligências também e vistorias, apurações especiais de questões específicas que cada caso vai ter a sua necessidade. A lei deixou em aberto exatamente para que cada caso dentro das suas especificidades tenha o tratamento adequado. depois disso, a gente tem um relatório final que vai ser descritivo, ou seja, vai contar as principais ocorrências durante o procedimento e também vai abarcar também a análise da defesa e das provas também produzidas ao longo do processo. e ele sempre deverá ser conclusivo com relação à responsabilização da pessoa jurídica ou não, ou seja, vamos condená-la às penas administrativas ou não, vamos absolvê-la. Também, durante esse procedimento administrativo, pode ser que se apurem algumas condutas tipificadas como crime e, nesse relatório final, eventuais condutas que são consideradas ilícitos penais também deverão ser indicadas. E por quê? Porque, depois disso, remetem-se esses documentos ao Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis, civis, penais ou administrativas. E aí, contra as pessoas físicas, naturalmente, porque, como nós já comentamos, a pessoa jurídica não vai responder pelo crime de corrupção. Esse relatório final vai conter uma sugestão de uma aplicação da penalidade, ou seja, vamos aplicar essa penalidade à pessoa jurídica ou, então, vamos arquivar esse procedimento porque constatamos que não houve irregularidade nenhuma com relação a essa pessoa jurídica. Caso haja a condenação, nós sabemos que vai ser uma multa ou, então, a publicação desse ato de corrupção em veículos, nós vamos analisar daqui a pouco, e, nesse relatório, deve-se fazer uma dosimetria da multa, que a multa pode variar de um certo valor a outro, nós vamos estudar daqui a pouco. e também, nesse relatório, deverá ser, depois de analisado devidamente, emitido um parecer, um posicionamento quanto aos programas de integridade, ou seja, os programas que a empresa pode desenvolver para prevenir condutas corruptas dos seus colaboradores. Então, esses programas de integridade que essa pessoa jurídica eventualmente possa ter desenvolvido, eles, se forem eficazes, poderão reduzir a multa. Depois, então, de concluído esse relatório, conforme o artigo 18 da portaria 910 de 2015, então, tudo muito fresquinho, muito recente, essa portaria da CGU, da Controladoria Geral da União, o artigo 18 determina que, após concluído esse relatório final, a comissão, então, vai intimar a pessoa jurídica para que, caso ela queira, se manifestar no prazo máximo de 10 dias, apresentando, então, naturalmente, as suas alegações finais. Logo depois dessas alegações finais, há, então, o julgamento, que seria a última fase do processo. A competência desse julgamento é da autoridade máxima do órgão ou da entidade, seja ela da administração direta ou da administração indireta, como nós já vimos. É necessária uma prévia manifestação do órgão. Qual órgão? Esse órgão da administração, direta ou indireta, que sofreu a lesão. Podem existir também, podem acontecer eventuais encaminhamentos, claro, para o Ministério Público, nos casos de crime, como nós já vimos, etc. Podem ser encaminhados também para órgãos da corrigedoria, caso queiram instaurar processos administrativos contra algumas pessoas físicas envolvidas no processo, como, por exemplo, claro, os agentes públicos, naturalmente, por improbidade, podem ser encaminhados também para as advocacias públicas, para que se manifestem e também para o próprio Tribunal de Contas. A sugestão, aquela sugestão que nós acabamos de comentar, do relatório final, então, ele sugere ou uma condenação ou um arquivamento. mas, essa sugestão contida no relatório, no momento do julgamento, ela não vincula o julgador necessariamente. É claro que o julgador, ele não é obrigado a vincular a sua decisão à sugestão do relatório, porém, ele deverá motivar a sua decisão. É claro que sim. Ele não vai poder dizer, não, não concordo com o relatório porque eu intuí que realmente a pessoa jurídica foi, realmente foi responsável ou então não foi. Enfim, ele tem que fundamentar nas provas produzidas durante esse processo. Isso está previsto no artigo 9º, parágrafo 6º do decreto 8420. E esse julgamento, o resultado desse julgamento deverá ser publicado no diário oficial também por portaria. E quais são as penalidades aplicáveis do ponto de vista administrativo às pessoas jurídicas envolvidas em atos de corrupção? O artigo 6º vem nos socorrer e nos dá as respostas porque, na verdade, são duas, dois tipos de penas do ponto de vista administrativo. Pode ser uma multa que vai variar de 0,1% a 20% do faturamento bruto da pessoa jurídica. Caso não se possa auferir esse faturamento bruto, a multa vai variar entre 6 mil reais e 60 milhões de reais. Também, a segunda penalidade que poderá acontecer contra essa pessoa jurídica é a publicação extraordinária da decisão condenatória. E, realmente, isso é uma inovação maravilhosa da nossa lei anticorrupção porque hoje se fala tanto em responsabilidade social das empresas, aquela empresa que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa em não se valer de mão de obra escrava ou de trabalho infantil. Essas empresas que são politicamente corretas, se elas forem condenadas administrativamente, poderão ter a sua imagem realmente deteriorada no mercado porque vão ser conhecidas como empresas que cometem ou que têm, melhor dizendo, funcionários, colaboradores que cometem atos de corrupção, empresas que estão envolvidas em sistemas de corrupção. E a gente vê exemplos no nosso dia a dia. A operação Lava Jato que ainda está em curso nesse momento tem nos dado alguns exemplos de empresas que estão ligadas a esquemas ou pelo menos estão supostamente ligadas a esquemas de corrupção. Nós não sabemos realmente se estão, se realmente praticaram essas infrações ou não porque nós estamos ainda num inquérito, não houve ainda uma condenação definitiva, mas há indícios. Como vai ser feita essa publicação extraordinária? Essa publicação extraordinária da sentença condenatória ela vai acontecer em forma de extrato de sentença, então nós vamos extrair uma parte da sentença desse julgamento administrativo que condenou essa empresa e vamos publicá-la em meios de comunicação de grande circulação, de circulação nacional de preferência, também por meio de afixação de edital no local da empresa, no próprio estabelecimento empresarial de forma visível a todos. não adianta publicar afixar um edital de condenação no estabelecimento num lugar escondido que ninguém vê, tem que ficar público e visível a todas as pessoas. Além disso, além disso, essa sentença condenatória vai ser publicada também no site ou no endereço eletrônico, sítio eletrônico da própria empresa infratora, da própria pessoa jurídica, não necessariamente uma empresa, da própria pessoa jurídica infratora. Previsão no artigo 6º e parágrafo 5º. E um detalhe importante desse dispositivo, todas essas publicações correrão às expensas, às custas dessa pessoa jurídica infratora, até porque também não teria sentido o Estado gastar mais dinheiro para condenar uma pessoa jurídica que já lesou esse Estado financeiramente. Como que essas sanções podem ser aplicadas? Elas podem ser aplicadas isoladamente ou de forma cumulativa, sem o menor problema. O próprio artigo 6º da nossa lei anticorrupção, nos seus parágrafos primeiro e segundo nos dão essa orientação. Então, a depender da gravidade das condutas, essas punições poderão acontecer cumulativamente ou de forma isolada. E deverá, para que haja essa condenação, deverá haver a manifestação pelas advocacias públicas das dos entes lesionados, pelas práticas de corrupção. Outro detalhe muito importante é que o dever de reparar o dano não se confunde com a multa. Então, vejam só, é possível haver a pena de reparação do dano, ele vai reparar os cofres públicos do valor que lhe causou o prejuízo, então, quer dizer, se a gente causou o prejuízo nos pôr de um bilhão de reais, ele necessariamente vai ter que repor esse valor aos cofres públicos e também poderá ser condenado a uma multa de, por exemplo, 700 mil reais ou de 2 milhões. Então, a multa não exclui a reparação de danos e a reparação de danos também não exclui a multa, porque são sanções de natureza distintas. A reparação do dano tem, como o próprio nome já diz, um caráter patrimonial e a multa tem um caráter sancionatório propriamente. Quais são os fatores que podem influenciar a aplicação da pena? São vários os fatores que vão influenciar na aplicação da pena, tornando essa pena mais gravosa ou menos gravosa a depender de algumas circunstâncias. E quais são elas? primeira gravidade da infração. Também vai depender da vantagem auferida pelo infrator ou pretensamente auferida, ou seja, não necessariamente ele precisa ter auferido a vantagem, mas se ele teve a intenção de auferir essa vantagem, ainda que ele não tenha conseguido, já se caracteriza um ato de corrupção. E a depender do montante dessa vantagem do valor financeiro, econômico, pecuniário, dessa vantagem que pode ser maior ou menor também lhe será proporcional à pena. Como nós acabamos de dizer, essa infração pode não necessariamente ter sido consumada, mas houve a tentativa de auferir vantagem indevida da administração, de se locupletar com o dinheiro público. Ainda que ela não tenha acontecido, já se caracteriza a própria infração de corrupção, mas se ela não se consumou, naturalmente que a aplicação da pena não será tão gravosa. Se ela se consumou, realmente, aí, proporcionalmente à gravidade, estamos falando de uma lesão mais séria aos cofres públicos, então, naturalmente, a pena será mais gravosa. o grau de lesão ou perigo de lesão, então, qual a repercussão dessa lesão aos cofres públicos na sociedade? Então, me parece que a lei está pensando nos efeitos macro, nos macro efeitos dessa lesão aos cofres públicos, não apenas no próprio prejuízo financeiro em si, mas nas externalidades desses prejuízos, nas consequências que esses prejuízos vão ter na sociedade e na vida dos cidadãos. Também vai levar em consideração o efeito negativo produzido pela infração, quer dizer, há um efeito notoriamente negativo quanto a prática de atos lesivos da administração pública e também que desprestigiem os princípios da administração pública do artigo 37 caput da Constituição Federal. Esses efeitos estão, sempre foram sentidos na pele por todos os brasileiros sempre que há um caso de corrupção no nosso país. E esses fatores que vão influenciar a pena de menos gravosa para mais gravosa estão previstos no artigo 7º da nossa lei anticorrupção. Outros fatores que também vão influenciar na aplicação da pena dando sequência a esse rol do artigo 7º são a situação econômica do infrator e também a cooperação dessa pessoa jurídica para a apuração das infrações. E aí a gente vai depois estudar como que se dá essa cooperação que são os acordos de leniência. Então vamos estudar mais para frente. a existência também de mecanismos preventivos internos procedimentos de integridade ou seja uma política empresarial uma governança uma forma de governança políticas de governança para prevenir atos de corrupção que seria mesmo uma educação uma cultura criada pelas pessoas jurídicas em relação aos seus colaboradores para evitar essas práticas que é o que nós vamos estudar também mais para frente nos nossos próximos encontros sobre os programas de integridade ou compliance vamos estudar isso já já também o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com a entidade pública então é claro depender do valor do contrato o prejuízo pode ser maior e isso também vai contar bastante na hora da aplicação da pena temos uma pergunta vamos ouvi-la um ato de corrupção praticado em outro país pode ser punido pela anticorrupção muito bem a resposta é afirmativa como nós já vimos em outras em outros momentos do nosso curso a lei anticorrupção prevê punições para atos de corrupção praticados por pessoas físicas em benefício de pessoas jurídicas tanto no Brasil como no exterior nós temos dispositivos na lei que determinam essa responsabilização desses atos tanto no Brasil como no exterior temos uma pergunta dos nossos telespectadores vamos ouvi-la quais são os bens jurídicos protegidos pela lei anticorrupção os bens jurídicos protegidos pela lei anticorrupção são nada menos que a administração pública nacional e estrangeira ou seja o patrimônio público nacional ou estrangeiro os princípios administrativos em especial os do artigo 37 caput da constituição federal e também os compromissos internacionais do Brasil tendo visto então todo esse procedimento administrativo de punição de julgamento aplicação de penas no âmbito administrativo para as pessoas jurídicas vimos também que essa responsabilização pode acontecer com um inquérito preliminar nós já estudamos para que nós possamos alferir materialidade indícios de autoria nós estudamos então algumas hipóteses de punição as penas cabíveis no âmbito administrativo para a pessoa jurídica a pena de multa e a pena da publicação extraordinária da condenação nós então encerramos a nossa conversa de hoje e eu os convido naturalmente para seguirmos juntos estudando a nossa lei anticorrupção não percam eu espero vocês no nosso próximo encontro ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto